Teatro Carlos Gomes Música 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 Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar odara Minha cara Minha cuca ficar odara Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar odara Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço que dara Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar odara Pro meu corpo ficar odara Minha cara Minha cuca ficar odara Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar odara Que é pro mundo ficar odara Minha cuca ficar odara Minha cuca ficar odara Minha cuca ficar odara Pro meu corpo ficar odara, ficar odara Minha cara, minha cuca ficar odara Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar odara Pra ficar tudo jóia rara, qualquer coisa que se sonhara Canto e danço o que dará Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar odara Ficar odara, minha cara, minha cuca ficar odara Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar odara Pra ficar tudo jóia rara, qualquer coisa que se sonhara Canto e danço o que dará E aí 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 Deixa eu dançar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Canto e danço, que tara Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar, oh tara Ficar, oh tara Minha cara, minha cuca Ficar, oh tara Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar, oh tara Pra ficar tudo jóia, rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço, que tara Que é pro mundo que se sonhara 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 E iris cor de mel Uma mulher Uma beleza Que me aconteceu Esfregando a pele De ouro marrom Do seu corpo Contra o meu Me falou que o mal é bom E o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa Tremem ao vento ateu Ela me conta Ela me conta sem certeza Tudo o que viveu Que gostava de política Em mil novecentos e sessenta e seis E hoje dança E hoje dança No frenetic dance em Deus Ela me conta que era atriz E trabalhou no ré Com alguns homens foi feliz Com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração Que tem dado muito amor E espalhado muito prazer E muita dor Mas ela ao mesmo tempo diz Que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis Inventando um lugar Onde a gente e a natureza feliz Vivam sempre em comunhão E a tigresa possa mais Do que o leão As garras da felina Me marcaram o coração Mas as besteiras de menina Que ela disse não E eu corri pra o violão Num lamento E amanhã nasceu azul Como é bom poder Tocar um instrumento O embarcou E amanhã nasceu e Tornada Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? Viva meu mestre Gilberto Gil E viva a banda Black Hill No meu coração da maca gritou Pelé, Pelé Faz força com o pé na África O certo é ser gente linda e dançar, dançar, dançar O certo é fazendo musica A força vem dessa pedra que canta e tá voando Fala Tupi, fala Iorubá É lindo ver-lo bailando Ele é do Peu Peu Ali no meio da lua lá Oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No meu coração da matra Gritou Belé, Belé Faz força com o pé na África O certo é ser gente linda e dançar, dançar, dançar O certo é fazendo música A força vem dessa pedra que canta e dá voando Fala Tupi, fala Ioruba É lindo vê-lo bailando, ele é tão bêbou Ali no meio da rua, lá Oh, 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 oh 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gente, olha pro céu, gente quer saber o um Gente, é o lugar de se perguntar o um Das estrelas se perguntarem se tantas são Cada estrela se espanta a própria explosão Gente, é muito bom, gente deve ser o bom Tem de se cuidar de se respeitar o bom Está certo dizer que estrelas estão no olhar De alguém que o amor te elegeu pra amar Marina, Betânia, Dolores, Renata, Suzana, Leilinha, Dedé Gente viva brilhando estrelas na noite Gente quer comer, gente quer ser feliz Gente quer respirar ar pelo nariz Não, meu nego, não traia nunca essa força, não Essa força que mora em seu coração Gente lavando roupa, amassando pão Gente pobre, arrancando a vida com a mão No coração da mata, a gente quer prosseguir Quer durar, quer durar, quer crescer Gente quer luzir Rodrigo, Roberto, Caetano, Moreno, Francisco, Gilberto, João Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome Gente deste planeta do céu de anil Gente não entendo, gente nada nos viu Gente espelho de estrelas, reflexo do esplendor Se as estrelas são tantas, só mesmo o amor Maurício, Lucila, Gildas, Limonete, Acrimino, Brazinha, Zezé Gente espelho da vida, doce mistério Gente espelho da vida, doce mistério Gente espelho da vida, doce mistério 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 Caminhando contra o vento Sem lenço, sem documento No sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes Espaçonaves, guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidentes Em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras Bomba e Brigitte Bardot O sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou Por entre fotos e nubes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amores Vãos Eu vou Por que não Por que não Por que não Por que não Ela pensa em casamento Eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu vou Coca-Cola Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nomes Sem livros e sem fuzil Sem fome, sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe Até Pensei Em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou Sem lenço, sem documento Nada no bolso, nas minhas Eu quero seguir vivendo Amor Eu vou Por que não 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 Por que não? 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 Por que não?